Eu andava neste mundo errante Sem ser em Deus confiante Mas Jesus em minha vida raiou Hoje quero agradecer-te, meu Senhor Neste momento, meu amado Salvador Tenho algo a te agradecer e a te pedir Agradeço a salvação de minha alma E imploro que me ajude a te seguir Meu amigo que está a me escutar Ouça bem, Deus está a te chamar Ele quer hoje mesmo dar-te o perdão Para alegre também falares da salvação Se assim também fizeres, meu amigo Sentirás em Jesus o grande amor Para sempre Ele estará contigo Ficarás a esperar a volta do Senhor Música 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 Música